Música Bom demais, bom demais Chegando na hora do almoço pra se comunicar com você do leste, com você do nordeste O balanço geral a partir de agora Vem comigo Lamont, vem comigo Lamont, vem comigo Lamont A partir de agora em Jequitio, em Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha, o show de informação Notícia atualizada e entretenimento sim na pegada do BG Com assinatura da pioneira TV Leste E vocês somos parte desse timaço da informação Vem o BG de hoje terça-feira, 2 de agosto já está no ar Com imagens ao vivasso da nossa super lente da TV Leste no Pico da Bituruna O aeroporto de governador... Olha aí sim hein, que lá é a reforma né Jarão Lá no alto, que é a parte lá do terrão É uma reforma, está ampliando o aeroporto lá Eita nóis, até desceu ali Lamont É o aeroporto rapaz, de governador Varadares aí A cidade se chegou tem o aeroporto, está chegando progresso É o aeroporto, porto Só que nós não temos porto aqui Mas aeroporto nós temos aí ó Temperatura mínima de 16 graus e máxima de 28 Dia de sol com algumas nuvens Noite com poucas nuvens Você vai ver, incêndio destrói Casa e deixa homem morto em resplendor Foi em resplendor isso, meu Deus do céu Motociclista morre ao bater em uma árvore em Ipatinga Homem que matou, enterrou a mulher, é preso em Caratinga Tem esporte hoje no BG E tem a sua participação pelo WhatsApp 991 11 1443 Obrigado a você que está conosco Na fanpage da TV Leste no Facebook E você que acompanha os bastidores da TV Leste no novo Instagram Arroba TV Leste OF no meu pessoal Vamos juntos, misturados e abençoados Não me abandem